Na Argentina, o presidente Javier Milley encerra um ciclo importante de vitórias. Eu quero o Marcelo Favalli aqui nos estúdios. Por que um ciclo importante de vitórias? Bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Ciclo importantíssimo. Primeiro, por que ciclo? Porque houve a aprovação no Congresso de uma centena ou de duas centenas de mudanças na Constituição da Argentina proposta pelo Javier Milley aquilo que levou à eleição dele no final do ano passado e que ele precisa dessa base para melhorar a situação econômica da Argentina. E é um ciclo porque foi e voltou, foi e voltou entre as câmaras baixa e alta do Congresso, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado. E agora teve uma nova aprovação na Câmara dos Deputados. Por que eu estou falando que é importante, como frisou o Tiago Berraixo aqui do meu lado? Porque mira a economia da Argentina. Então vamos olhar o todo para depois a gente entender o que foi essa lei omnibus, que era grandona, depois ficou bem menor. Aqui a gente tem a contagem da inflação na Argentina. Olha essa queda, que é uma queda vertiginosa, entre dezembro e janeiro, na virada do ano, o Javier Milley aqui já era presidente e ele começa a colocar em ação tudo aquilo que ele havia prometido na campanha de um enxugamento do Estado. teve uma queda entre janeiro, fevereiro, março, abril, maio, cinco meses, de 20 pontos percentuais. É muita coisa, é muita coisa. Mas é uma chuva para quem estava numa tempestade. Quer ver? Agora vamos olhar o longo prazo. Esta é a inflação da Argentina desde 2020. Não estou falando que são 100 anos, estou falando que são quatro. Houve uma escalada brutal e agora, óbvio, a gente tem uma queda importante, mas é só um sopro para uma inflação que durante um ano chega a impressionantes dígitos, né? Três dígitos, 276%. Claro, a cada conta gota, a diminuição vai levar a um certo tempo, por sorte e por competência do Javier Milley nesse momento, uma queda dessa inflação que ela é inimaginável para os nossos padrões brasileiros. Com 30 anos de plano real, a gente já não vê isso há algumas décadas, felizmente. Agora vamos falar exatamente do que era, originalmente, a chamada Lei Ômnibus. Ele propõe, ele começa essa discussão e põe a apreciação do Congresso em dezembro de 2023. São quase seis meses aí, quase não, né? Seis meses de discussão até chegar no resultado. Eram, originalmente, 664 artigos para serem mudados. Era mais fácil ele ter reescrito a Constituição. Só que isso é difícil de ser aprovado, às vezes tem que chamar um plebiscito. Ele foi ali, aqui no chamado, numa estratégia de guerra, se chama ataque de saturação. Você põe muita coisa e vê o que sobra no final. No final, foram aprovados 232 artigos. O Tiago usou a palavra ciclo porque foi, voltou, foi e voltou. Primeiro, houve uma negativa da Câmara Baixa, não tinha passado entre os deputados. Houve essa alteração, esse enorme enxugamento. Aí sim, em abril, passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado. Como houve modificações, voltou para agora, no mês de junho, para o Senado. E nessa madrugada, porque foi uma longa noite de discussões entre quinta e sexta-feira, na madrugada houve a aprovação de 148 deputados a favor contra 107 contra. Foi uma votação, ok, confortável, mas não foi uma vitória, assim, gloriosa. Teve aí 41 deputados numa margem de apoio ao Javier Millet. Importante. Por que é uma grande vitória? Porque ele é o primeiro presidente, em três décadas, desde a redemocratização da Argentina, que não tem maioria, nem na Câmara, nem no Senado. Então, ele fez uma enorme articulação com aqueles que estavam mais perto do seu espectro político para aprovar. Então, a oposição não conseguiu vencer. Tá bom. O que é, então, a chamada agora Lei de Bases, que ganhou o nome originalmente de Lei Ômnibus? Fizeram até a piada, né? Na Argentina era tão grande que parecia um ônibus. A origem da palavra é de unidade, uma coisa para todos. Mas, vamos lá, é isso aqui, Lei de Bases, 232 artigos. É claro que não vou trazer todos eles, vou pegar os essenciais. O Executivo com poderes de legislativo, por um curto período de tempo. Ele vai ter aí pouco mais de um mês para ter plenos poderes, seria exagerado da minha parte. Mas ele pode, com apenas o poder executivo, leia-se o presidente da Argentina, avançar, por exemplo, com privatizações. Isso é fundamental para o plano de recuperação do Javier Miley, de enxugamento do Estado. E tem gente salivando aí por grandes estatais que possam vir a ser privatizadas. A YPF, que é como se fosse a Petrobras da Argentina, né? É a estatal do petróleo. Essa ainda tem umas complicações nos Estados Unidos. Tem um entravamento, Tiago, por um processo judicial. Talvez não seja privatizada tão já. Mas a Aerolíneas Argentinas, por exemplo, que é importantíssima aqui no Cone Sul, de conexões de linhas aéreas, entre outras. Incentivos a grandes investimentos. E esse é um programa que pode durar por 30 anos, de incentivos a investimentos. Para trazer o investidor estrangeiro a montar uma fábrica na Argentina. Isso leva dinheiro, leva dólar, que a Argentina está precisando para pagar os credores externos, e gera empregos. Ó, das negociações, tiraram isso aqui, ó. Que era o capítulo previdenciário. É, acabar com... E sempre é um vespeio, né? Ah, sempre. Não interessa em que país, né? Vai mexer com aposentadorias, com pensionistas. Bom, tiraram essa cláusula que acabaria com a aposentadoria por invalidez. Isso não passou. Foi uma negociação com o Legislativo. E a reforma tributária. Essa reforma tributária, eu coloquei aqui no balaio, mas não faz parte das leis de bases aqui. É uma outra coisa, mas que foi votada toda junta, que é volta de impostos, de salários e aposentadorias. Os argentinos assalariados vão pagar um pouco mais, os aposentados vão receber um pouco menos, para parte desse dinheiro ficar retido no cofre e ajudar aí na estabilização das contas da Argentina, Thiago. Rapidamente, Jovem Pan Internacional no fim de semana. Convido todo mundo, a depois do jornal Jovem Pan, a acompanhar a nossa discussão do que foi o primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump. Essa discussão que agora se estende. Será que Joe Biden tem energia para continuar na candidatura? Teria energia para mais quatro anos como presidente dos Estados Unidos, o maior país do mundo? se ganha uma força aí os democratas pensando, será que não era bom você, Joe Biden, desistir? Vamos discutir isso num Jovem Pan Internacional especial sobre essa fase da campanha entre os candidatos nos Estados Unidos. Thiago. Sem dúvida. Estando se acompanhando, um abraço. Bom trabalho. Até, gente. Tchau, tchau.